Bom dia, bom dia. Bom dia, Luide. Cadê a Luide? Cadê? Cadê? Tá aqui. Hoje vamos começar esse vlog. Hoje é sábado. Isaías tá preparando. Eu fiz café. A Belinha foi pra festa na tia Deja, né? No instituto. A Belinha foi pra festinha no instituto. O papai foi deixar ela. E eu fiquei em casa. Aqui eu fiquei com o Luide e com o Berg. E o Isaías preparou uma surpresa pra mim. Vamos lá, vamos ver o que é. Oi! Pera aí. Pode. Ai, tá acabando. Dá um presente pra tu. Tu disse que queria um presente, né? Especial. Café, agora eu vou de café. Eu pedi pra ele. Olha aqui, Bel, o que eu ganhei de presente. Era essa aí que tu queria? Eu fui no mestre na tia de ser que era o meu sonho. Ah, Angela, ela é morango. Eeeew! Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ai, ai, ai. Não gostou? Não gostei. Tu deprovou, só sentiu o cheiro. Vai, como? Não quer? Não. Ele olhou, aí sentiu o cheiro. Olha, olha. Você piscou, eu já tô aqui na vó. Olha o que que eu vim fazer aqui. Vim aproveitar esse sol. Eu recebi esses dias... Calça, sola. Recebi esses dias... É... Esse sabão umbo. E eu vou... Eu já usei ele aqui da outra vez que a gente veio. Mas eu nem gravei. Mas hoje eu vou gravar. Tô aqui nesse cantinho, ó. Olha aqui. Ah, achei a churrasqueira da vó. Tá aqui. Ah. Nem tem carne, né? Mas... Tô dura pra comer carne. Tá, é disso. Olha só. Mas tá sem o negócio. Sem a grelha. Tá sem a grelha. Tô desejando comer churrasco. Mas não tem onde fazer. Aqui no quintal dá certo. Olha só. Esse cantinho aqui é ótimo pra... Pra fazer as coisas, ó. Porque tem essa... Essa varandinha aqui, ó. É coberto. Aí fica as cadeiras aqui. Ninguém nem senta aqui. Eu que cheguei e sentei. Porque a moça que fica com a minha vó tá no telefone. Aí ia sair aqui no vlog, né? Então, eu vou lavar a roupa. Eu mostrei um pouquinho aí da surpresa, né? Aí lá em casa tudo é festa. Chegou uma coisinha, é festa. Nesse vlog eu também vou mostrar os presentes que a Bela ganhou. Eu falei que eu ia mostrar no outro, né? Aí eu vou mostrar agora em seguida. Enquanto eu arrumo essas coisas aqui. Eu vou mostrar no dia que a gente foi na loja comprar o sapato da Bela. A gente foi com a avó. Eu vou mostrar pra vocês só no próximo vlog... No próximo take, né? Na próxima parte do vlog. A gente subir no elevador. É uma loja que tem aqui perto. Aí eles colocaram o elevador pra gente idoso, né? Pra as pessoas conseguirem ir no segundo piso. Mas assim, é um projeto de elevador. Porque nem teto não tem. Aí o Berg ficou filmando, a gente chegando e eu gravei um pouquinho. Foi semana passada, mas eu vou postar agora nesse vlog. Deixa eu mostrar primeiro o sabão pra você. Eu vou virar aqui, tá bom? Já deixou o joinha? Cuida, deixa o joinha. Porque quando você deixa o joinha, o YouTube entende que você tá... Olha lá, vem uma pretinha. O YouTube entende que você tá gostando dos nossos vídeos. E ele te envia mais vídeos, tá bom? Então, não esquece do joinha. Deixa eu te mostrar o sabão. Eu vou virar aqui o celular e eu te mostro. Peraí. Eu amo esse quintal. Brincava muito aqui. Ai, neném, mamãe! Deixa eu te mostrar. Ela tá presa. O Berg prendeu ela aqui. Mas não é nem presa, né? Presa ela em casa. Que não tem espaço pra correr aqui, ó. Isso aqui é bom demais. Deixa eu te tirar aqui. Olha só. É o Omo. Omo Proteção Anti-Odor. Ele é muito cheiroso, ó. Muito cheiroso. É uma qualidade do sabão Omo, né? Eles são muito cheirosos. Mas esse aqui, ele é especial pra quem usa roupa assim, tipo a gente, né? Trabalha o dia todo. Aí você soa bastante... Eu, né? Soa bastante. Os meninos soam bastante. Porque trabalha... Com pegando peso, né? Então, ele é ativo concentrado, ó. Tecnologia que cuida do meio ambiente. Combate o mau odor e cheiro de mofo. Também é bom pra você lavar roupas que estão muito tempo guardadas. Ele vai também combater o mofo. Vai tirar, né? O mau cheiro do mofo. E também o mau cheiro do sovaco, né? Do suor. Aí eu vou colocar a roupa na máquina. Vou usar esse aqui hoje. Tá? Vou usar esse sabão aqui. E... Bora lá. Já colocaram ali pra mim as roupas. Daesh trouxe as roupas. E eu tô vindo... Pera aí que eu vou falar um pouquinho. Tá sentado aqui esperando. A época subida da avó e da mamãe. A época. A cidade da luz. Bem rápido. Oi, irmã. Super rápido. A cidade foi boa. A cidade foi boa. A cidade foi boa. A gente decidiu, né? Ficar vindo aqui pra avó. Porque a gente não vinha muito pra avó antes. Porque o Isaia já chegava muito cansado à noite. E não dava tempo a gente ficar vindo pra cá. Mas agora, como a gente trabalha por conta própria. A gente traz algum trabalho que dê pra fazer aqui. Por exemplo. Eu trouxe hoje as bolsinhas, né? O porta-moeda pra virar. Aí eu trouxe pra cá. A gente faz companhia pra avó. E eu aproveito pra lavar roupa. Porque a gente tá sujando bastante roupa. O Luiz tá no desfraude, né? Aí às vezes escapa um xixi. Aí suja lençol. Suja coxa. Então a gente trouxe pra lavar aqui. Porque aqui tem muito espaço. E eu fico o dia, né? Com os meninos e com a minha avó. Então é isso. Ela não chegou ainda. Porque ela não dorme aqui. Ela dorme na casa do meu tio. Ela passa o dia na casa dela. Mas a noite, como ela não tem companhia... É uma longa história, tá? Mas ela ainda não chegou aqui. Por isso que eu não mostrei ela. Quando ela chegar, eu mostro ela um pouquinho. Pra você conhecer a minha avó. Se você ainda não conhece. E a gente volta já já. Vou logo lá começar a arrumar as roupas pra colocar na máquina. Pra aproveitar esse sol maravilhoso. Bora, cuida! Aqui. E já tá aqui aprontando, ó. Porque aqui tem espaço. Ele vai fazer um armário. Vai fazer o que, amor? Vai fazer um armário pra gente guardar as linhas, as tesouras, né? As bobinas. O material de costura. E eu vou colocar a roupa na máquina enquanto ele faz isso aqui. Cadê a pretinha? A pretinha tá aqui. Quer ir pra rua. Quer ir pra fugir. Ele vai fazer aqui o armário. E eu vou mostrando um pouquinho. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Onde eu vou, ela vai Eu fiquei ontem pensando em pegar o celular Acabei não pegando A gente ainda tá aqui A gente voltou pra cá Como assim? Não, a gente ainda tá aqui Ontem nós dormimos aqui na avó A gente foi na casa De um casal de amigos da Ruth Fomos convidados Pra ser padrinhos do casamento Do casal E nós fomos pra lá Tardezinha Quando nós chegamos Tava tendo uma festa De criança aqui na igreja do lado E os meninos estavam lá, né? A Bela e o Luiz também foram O Berra tava na calçada Aqui, pra quem não sabe É a rua que eu cresci, né? Tem muitas pessoas que Ainda moram aqui nessa mesma rua Então as crianças cresceram Tiveram filhos Tem muita criança aqui Aqui tem muita criança da rua E é uma rua muito tranquila Então fazia muito tempo Que a gente não ficava à noite Pros meninos brincarem Conversarem E a gente resolveu ficar, né? Pra dormir aqui na avó Pros meninos brincarem Eles brincaram até 10 horas Eles, o Bergabelo, o Luiz As crianças da rua Então a gente dormiu aqui na avó Não voltamos pra casa Eu não gravei aqui Porque o celular tava guardado E eu esqueci de gravar Eu não gosto de gravar Nesse aqui do Isaías Que depois pra passar pro computador Corre o risco de eu esquecer Mas eu prometo Que eu não vou esquecer Pra poder postar aqui Junto, você tá vendo Então deu certo, né? Então, eu acabei não gravando Nesses momentos aqui no vlog Dos meninos brincando Mas eu gravei lá no Instagram Então é muito importante Esse celular tem uma imagem diferente, né? Mostra minhas olheiras tudo É muito importante você seguir o nosso Instagram Porque no Instagram Eu mostro coisas diferentes Às vezes eu não gravo pro vlog Porque eu tô sem o celular na mão De gravar vlog Mas eu gravo pro Instagram Então fica ligada Lá no nosso Instagram Esse aqui É um casamento em construção E a gente dormiu aqui Foi super tranquilo A pretinha latiu um pouquinho Mas depois se aquietou e dormiu E agora a gente já tá indo pra casa Porque eu tenho hoje que costurar Ontem eu lavei roupa aqui na avó, né? Também terminei umas bolsas Terminei 200 bolsas aqui Que eu trouxe só pra finalizar Pra desvirar Pra colocar no saquinho E eu tenho mais 100 pra fazer Pra entregar Hoje é domingo Acho que eu não falei Hoje é domingo Mas a gente também trabalha no domingo Não tem problema não E é isso Eu acho que eu vou Continuar esse vlog um pouquinho Vou ver como é que ele tá Porque esse aqui Opa! Eu não mostrei, né? As roupinhas da Bela que ela ganhou Eu acabei não mostrando Ela já vestiu Não mostrei também um tênis Ela também já calçou Eu ia fazer um vídeo de presentes Mas acabei não fazendo Fui gravando o vlog Comecei com a surpresa Que o Daís fez pra mim, né? Há muito tempo Que eu pedi pra ele Amor, quando tu puder Tu compra aquela geleia pra mim Que ela é cara, né? 12, 13 reais Eu tinha vontade de provar Aí ele foi ontem no mercantil Comprar pão E trouxe a geleia de surpresa Aí foi quando a gente começou esse vlog Que rendeu até aqui, né? Os nossos dias têm sido assim, né? A gente vai vivendo E vai acontecendo E Deus vai conduzindo tudo isso, né? Tudo é sobre o controle Sobre o controle de Deus Eu tô muito feliz Estamos muito gratos ao Senhor Pela oportunidade, né? De sermos padrinhos De sermos testemunhos de um casamento Nunca vivemos esse momento Chegou o Ti, foi? Ah, eu nem contei o detalhe, né? A gente ficou aqui na avó E a avó leva a chave dela na bolsa, né? Aí eu fui deixar a avó lá na casa do meu tio E ficamos aqui Aí ficamos sem a chave Eu tranquei o cadeado do portão Quando eu fui ver Eu não tinha a chave pra abrir Ou seja, estamos aqui trancados Aí eu falei com o meu tio Pra ele vir deixar a chave Pra poder a gente ir pra casa É isso Se eu for pra questão Eu continuo Mostrando mais alguma coisa E a gente vai se vendo por aqui Cuida! Oi, gente! Hoje é domingo, né? Nós vamos encerrar esse vlog, né? Finalizando o local de trabalho Aqui onde a Karine faz as peças A gente colocou esses nítulos Que a gente ia sobrando Mas devido a quantidade de material De muitas coisas Tem as cores da Isabela aqui Que é onde ela faz as torceirinhas dela E ficou muito bagunçado, né? E eu não gosto de trabalhar Na desorganização, né? Então eu Projetei aqui um armáriozinho A gente vai tirar tudo isso aqui E vai colocar Somente esse armáriozinho aqui, ó Né, ó Que ele vai caber tudo Né? E vai ficar tudo organizado, né? Então você vai acompanhar Agora aí Então aqui é o antes, né? Logo, logo vai ter o depois Então Vamos desmontar aqui Pra ver como é que vai ficar, né? Dar um ambiente melhor pra gente Curte Deixa teu like aí Compartilha E é uma ideia, né? Pra muitas vezes a casa da gente Tá desorganizado em alguma área E a gente Dá pra gente fazer alguma coisa Sem gastar muito, né? Tá desorganizado em alguma coisa Música 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 Onde eu estou na gravação? Estou aqui Tô gravando Zahir Que ele gosta de organizar E eu gosto de ficar gravando Aí eu gravo ele organizando Música 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 In front of us So can we just Slow down The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down Embrace the love we feel For you and all Safe and so My canchinho ficou pronto Já terminei o almoço Eu fiz um creme de galinha Como eu sempre faço É a receita favorita Porque é bem mais simples Fica gostoso E eu vou mostrar o almoço Cantinho agora E a gente vem e finaliza o vídeo Eu vou editar Para já postar amanhã Que é segunda-feira Porque eu já postei o vlogão Na sexta A esta aqui ficou um pouquinho grande também Mas aí já vou finalizar Foi alguns dias bem especiais Foram dias Foi o final de semana Comecei a gravar esse vlog Acho que ontem Foi o sábado de manhã A gente trabalhou bastante Desvirando as bolsas Lavamos roupa Nem falei mais sobre o sabão Sabão almo Que eu mostrei Mas eu gostei bastante dele Ele tem um cheirinho Mais forte do que o outro Que eu já tinha mostrado Em outros vídeos Mas lavou bem as roupas Tirou bem as manchas E tudo assim Dos lençóis A gente está aí Bem aleatória A gente está com as ideias Ali para o cantinho do Luigi Estamos pensando em tirar A cama do Luigi Botar uma rede Para ele dormir Para ele ter espaço Para brincar aqui em casa A gente mora em apartamento Então Não tem muito espaço E a gente percebeu Que ele fica mais Estressado Com a quantidade de espaço Que ele tem Lá na minha avó Ele brincou bastante Foi para a rua Brincou, correu E a gente viu Que ele precisa De mais espaço A gente conversou Ontem à noite Eu e o Isaías E a gente percebeu Que ele precisa De um pouco mais de espaço Então a gente está pensando Em abrir mão da cama dele Para colocar só uma redinha Para ele dormir E embaixo Colocar os brinquedinhos Uma cabaninha Que ele faz tempo Que ele brinca com lençol Então a gente está pensando Porque às vezes A gente quer tanto Uma coisa tipo Uma cama Sendo que a criança Só pode dormir na rede E ter mais espaço Para brincar Não é decidido ainda Mas se for Eu mostro nos próximos vlogs Se a gente realmente Fizer isso É uma escolha Assim Bem radical Tirar a cama Mas se for preciso A gente vai fazer isso Para o bem estar dele Para ele se sentir melhor Para ele ter onde brincar Porque na sala Está muito apertado Para brincar E até perigoso Por ter as máquinas Por estar sempre ligado Do fogo E tudo A gente não falou mais Sobre o espaço Que a gente ia Vamos gravar um ao vivo Para a gente conversar Eu e o Isaías Aqui no canal também Talvez hoje é a noite Hoje é domingo Talvez a gente grave Hoje é a noite Esse ao vivo Para compartilhar Com você Por que a gente Não mudou As coisas Para esse espaço E vou mostrar Aqui agora E a gente volta No próximo vlog Na sexta-feira Estamos assim Até que eu consiga Comprar meu celular Eu prometo Quando eu comprar Meu celular Vai ter vlog diário Vlogs pequenos 8 minutos 10 minutos Para ir compartilhando Com você diariamente Por enquanto A gente fica assim Porque é a forma melhor Que eu encontrei De ter vlog Com frequência E de eu poder Me organizar Na casa No computador Que é onde eu edito O vlog Porque esse celular Aqui já falei Toda vida eu falo Para que Porque sempre tem Alguém nova No canal Então é isso Vou mostrar aqui O cantinho E finaliza o vlog Ficou assim O nosso cantinho De trabalho O Isaías Ele gosta muito Das coisas organizadas É tanto que Eu deixo ele fazer Ele faz Eu fico só Mesmo filmando Olhando Eu coloquei aqui A nossa plaquinha De sonho De oração Eu tenho que fazer Um outro pedido De oração Para colocar aí Talvez eu mostre No próximo vlog Talvez eu não mostre Porque a oração É uma oração Bem maior Quando se cumprir Eu mostro Aí aqui está A plaquinha Do versículo Do mês Esteja sobre nós A bondade Do nosso Deus Salmos 90 Versículo 17 E aqui ficaram As nossas Coisas de trabalho Que são as coisas Que eu uso mais Aqui são as coisas Das bolsas Que eu também uso muito Canetas Que eu sempre estou usando Esses negocinhos Que eu coloco Na agenda Para planejar A semana A data A linha Coisas da Belinha Coisinhas da minha Plaquinha De versículo Que a gente botou Aqui E ali tem Bolinhas da Belinha Também E assim ficou O nosso cantinho Que está A nossa cama Que eu sempre mostro Nas arrumações E ficou assim Você gostou Aqui tem roupa Para dobrar ainda Aqui é o celular Do Isaías As roupas Que a gente lavou Na avó Nem mostrei mais Já arrumei Bastante coisa O guarda roupa Está organizadinho Eu estou trabalhando Direto Mas eu não deixo Aqui é fralda Aqui é para doar A fralda ecológica Que o Luiz Não usa mais Mas está tudo direitinho As coisas Estão tudo em ordem Graças a Deus Assim eu tenho Nos dado sabedoria Para cuidar Do nosso lar Ali é uma bagunça Cabelinha sempre mexe Aqui está Porque tiraram a cruzeta Mas está tudo ajeitado É um organizado Está tudo nos seus cantos Está tudo no canto E é isso amiga Vou finalizar aqui Esse foi o nosso vlog de hoje Se você gostou Deixe seu joinha Se inscreve no canal Para fazer parte da nossa família A gente se encontra por aqui Nos próximos vlogs Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau Cuida Boa noite Gostou Boa noite E aí Gostou Boa noite E aí E aí Obrigado.